Um jovem foi preso por tráfico de drogas na cidade de Jacarezinho e todos os detalhes você vai receber aqui agora na tela do programa NPTV Notícias. Um jovem de 22 anos foi preso na última terça-feira dia 12 pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no município de Jacarezinho. De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o indivíduo estaria utilizando um automóvel Volkswagen Gol com placas de baitê para realizar o comércio de drogas na cidade. Com isso, os policiais deram início às diligências em busca do suspeito. Durante o patrulhamento, a equipe se deparou com um referido veículo na rua Rouchinol, no bairro Jardim São Luís, sendo então realizada a abordagem do suspeito. Durante as buscas, os policiais encontraram em sua posse 17 buchas de maconha já embaladas para comercialização, além de uma porção maior da erva. Frente aos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis, assim como a droga e o veículo foram apreendidos.